Acabamos de tomar o café da manhã aqui no Pershing Square Café E agora vamos na Grand Central Terminal, ou Grand Central Station, ou o que é que é Show the way, lead the way Isis é um clássico você está feliz? não fica parado no caminho, ok ae 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 Ai que sorrinho, que sorrinho A CIDADE NO BRASIL aqui é a ponte do Brooklyn é um oferecimento da doutora Beatriz Beatriz, você que indicou este lugar, conta aí, você acha bonito? Eu acho frio Aqui a ponte do거든요 Eu acho frio O que é isso? Vamos lá. Que monumento este aqui, olha que monumento. Está devendo. Levinha. Dá pra ver? A carreira está perdendo, que eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu vou te ver com a fonte. Eu vou te ver com a cara de emocionada. Eu vou te ver com a cara de emocionada. Ai meu amor. Primeiro snow. É gostoso. Superfeitoso. E essa foi a ponte do Brooklyn com nevinha, uma nevinha, uma poeira. Eu vou te ver com a cara da Dinéia, não é? Tchau. 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 Ano sol. Valor.